Música 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 Barriga! Barriga, barriga! Barriga! Sai do soco dela! Sai do soco dela! Chuta! Ferre o soco dela, chouve! Sai do soco dela, sai do soco! . . . E aí, óh! E aí, óh! E aí, óh! Oh! Óh! Vamos fora! E aí, óh! Bora, Ju! Bora! Aí, óh! Bora! Aí, óh! E aí, óh! Deixa de teus freio! E aí, óh! 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 Doce foi juntos! Eu deixo sopro nela, Pedro! Sai do sopro dela e bate. Filho, aí, vai, vai. Vai junto! No meu pealo frontal, pode... Ficará aqui no alfotando o balão frontal Ficará aqui no alfotando o balão Deixa eu matar a mão Bate pra mim! O que eu faço? Agora, fora, fora Agora, fora Só que a mão Aima, fora, fora Aima, fora Aima, fora Vem, vem, vem! Aplausos